E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera eu acabei de acordar e já acordei com uma novidade ó, pica neguinho aqui pro GTA rapaze, acabou de sair mais um novo super lex, hoje dia 20 de dezembro acabou de sair mais um novo super E a minha voz tá um pouquinho zoada porque velho, eu acabei de acordar e só vamos mano, só vamos ver aquele brinquedinho lá no fundo, só que ele tá na parte de baixo galera, eu já peguei esse super novo, eu já comprei ele, muito show, e cadê ele fi? Oxi, eu acho que tá na parte de baixo galera, então eu já sei o que eu vou fazer pra chegar lá ó, tchacabum, tchacalá E rapaze, já explode aqui embaixo o joinha porque hoje, igual terça-feira passada vai ter bastante vídeo aí mostrando um pouquinho sobre esse novo super, beleza? Eu vou, sei lá, fazer corrida com ele, tunar nesse vídeo, então vai ter bastante coisas legais E gente, esse daqui é o novo Adder rapaziada, esse daqui é o novo Adder, é como se fosse um Adder, tipo, uma versão mais atualizada, saca? Olha isso aqui gente, esse daqui é o Truefade Nero, eu acho que é assim a pronúncia dele né? Olha só, Truefade Nero ou Nero, alguma coisa do tipo, beleza? Não sei qual que é a pronúncia muito bem desse super, ele tá disponível aqui na Benes, olha só aqui rapaze, estoque, é esse daqui o novo super, ele fica assim modificado e assim o modelo de fábrica dele E custa 1 milhão e 400, eu achei que não tá custando tanto gente, não achei um absurdo o valor dele Bom gente, esse daqui é o novo Adder, mano, espero muito que vocês gostem, eu tô aqui doidão velho, doidão porque vocês sabem que eu, velho, me amarro muito no Adder Eu acho o Adder um dos supers mais bonitos do jogo, só que infelizmente a gente não consegue, a gente não consegue ter uma boa, uma boa dirigibilidade com ele, uma jogabilidade, tipo, é horrível com o Adder Então, partiu rapaze, vamos chegar lá na Benes e tunar essa belezinha Eita pô, eu achei um carro bem estável hein galera, eu achei bem estável, bem semelhante ao Tempesta, pra fazer as curvas pelo menos Deixa eu chegar aqui ó, freinagem boa Bom, depois pra gente ver bem a parte assim, da jogabilidade dele é só testando em corridas né, velho Só a gente testando naquelas corridinhas like adults Nice, chegar aqui Boa galera, vamos começar aqui a tunar esse novo Adder, eu vou chamar do Adder novo, é o Turfay de Nero né Nero, sei lá meu Beleza rapaze, melhoria, eu vou deixar aqui ó, é, pra eu conseguir personalizar ele Uau, velho, só apertando ali pra personalizar, ele já fica ó, com aerofólio Cê é louco tiozão, nice rapaze, beleza 100%, freios de corrida para choques Olha só gente, ah só muda um negocinho de carbono Oxi, muda pouca coisa hein, porque já teve uma melhoria assim, absurda Quando eu paguei ele pra personalizar, já completo Que que é isso? Ah ó, negocinho do lado Deixa eu ver, não gostei, vou deixar sem, vou remover isso É, chassi, porta Ó o detalhinho na porta, cê é louco tiozão Que super bonito gente, muito futurista esse super, gostei Mano, achei esse carrinho pica neguinho Aqui é só uma seda de ar, também vou colocar a seda de ar Pra ficar chave Bloco do motor Ah, o motor é ali em cima ó Não sei se vocês conseguem ver ó É, ali já atrás do teto Vou colocar a capa de carbono Ajuste nível 4 no motor Vou aumentar a potência Escapamento Olha o escapamento Cê é louco, eu gostei velho, desse cano duplo Eu vou deixar cano duplo mesmo Explosivo não Grade do radiador Velho, tem muitos detalhes Vocês viram só, tem bastante detalhes mesmo Vou deixar carbono Capô Hum, aqui não muda nada não, fi Capô Original de carbono Eu acho que eu vou deixar velho Eu vou deixar de carbono rapaz Eu vou deixar de carbono Buzina não vou mudar E aqui é a parte de dentro do super Aqui eu nunca costumo mudar Nossa meu Olha isso, dá pra deixar um carro de corrida mesmo filhote Caraca velho Olha só a mudança absurda que dá Só que eu gosto mais do painel original velho Não sei porque, mas eu curto mais esse Vou deixar esse Aqui eu vou mudar as portas dele Bancos Aqui os bancos Eu vou deixar esse banco aqui ó Volante Eu vou fazer só uma alteração tipo em volante Eu não vou mudar o painel por completo Sacou? Vou mudar aqui o volante dele Vou deixar esse aqui mesmo ó Esse aqui ficou chave moleque Cor das luzes Dá pra mudar as luzes do painel Vou deixar um prata mesmo Isso daqui Ah, por dentro ó Vou deixar sem ó galera Eu vou deixar sem isso Luzes Xenon Kit de neon Vamos deixar de todos os lados E aqui eu já vou lançar velho Ih rapaz Vamos lançar um vermelho Eu tô pensando em tunar Esse carro aqui Tipo Tipo cor do comando e tal Sacou? Estampa Eita Pô Aqui chegou a parte das estampas Dá pra deixar literalmente um carro de corrida velho Só que dentro eu não mudei Velho Eu vou deixar sem modificação Eu quero deixar uma personalização um pouco mais clean Nessa máquina Depois eu posso mudar velho Mas por enquanto eu não vou mudar muita coisa Ó a cor do comando Tromado Nossa meu Isso é louco tiozão Mas eu vou deixar a cor do comando galera Porque semana passada Todo super que eu tunei Eu não coloquei cor do comando Eu deixei só a cor metálica Então eu vou mandar uma cor do comando Nesse adder aqui Cor secundária Deixa eu ver o que muda Hum Aqui quem sabe eu posso mudar um pouco hein Isso é louco Olha só a combinação que dá pra fazer Sela Eu vou deixar tipo um Um black também Ficar Ficar ousado Só na ousadia E na alegria Olha só galera Dá pra mudar Mas Velho Eu não sei se eu deixo black Ou se eu deixo tudo cor do comando Sacou? Aqui vamos mudar eu acho galera Eu vou deixar Vou deixar um fosco Vou ficar ousado hein Deixar um fosco aqui vai ficar bem top Cor dentro eu vou deixar É... Vermelho Emblema do comando eu não vou colocar Aqui o teto Ah vou colocar For fade Show de bola Teto De carbono Nossa Olha só Que invocado Gente que tá ficando O meu novo Adder Cê é louco tiozão Nice E vamos colocar aqui um spoiler Nossa Olha esse spoiler aqui galera Cê é louco Um spoiler mais monstro Do que o outro Eu não gostei desse Desse aqui também não tanto Esse aqui velho Esse aqui tipo É o mais monstro O uso de todos Ó Já parte desde o teto Tá ligado Mas eu vou deixar um outro É... Spoiler Esse daqui eu gostei ó Esse aqui eu achei que ficou chave Pra ficar um pouco diferenciado Transmissão De corrida Turbo Esse ali é aquele turbão Rodas Aqui eu vou deixar uma roda Não velho Aqui eu vou deixar uma roda Eu já sei qual né Vocês estão ligados com a roda que eu vou colocar filhote Chegar aqui Cor da roda Aqui que vai ficar a parte chave Vou deixar um vermelho aqui ó Só o detalhe na rodinha ó Olha o detalhe em vermelho na roda E a roda de carbono também com detalhe em vermelho Design Vou colocar um adesivinho Prova de bala Fumaça não vou... Opa Fumaça não vou mudar Janela G5 E... Lhes apresento o meu novo super galera Era meu novo Adder simplesmente ó Pica neguinho Gente olha só a personalização do meu Adder Gente deixa aqui embaixo como todo vídeo de tonagem uma nota De 0 a 10 Para personalização do meu Adder Eu vou chamar de Adder mano Isso aqui me lembra muito Adder Olha só Inclusive é a mesma marca do Adder Nossa meu ficou chave Olha que bonito que ficou Black Tá ali só Só de quebra em vermelho Ficou até as cores do canal Show Vamos acelerar gente Ainda hoje eu vou tentar fazer um teste de velocidade Então fiquem ligados aqui no canal Que eu vou testar a velocidade desse brinquedinho novo Seu louco olha por dentro gente Ah eu gostei pô Eu gostei do painel Eu não ia gostar se... Se eu tivesse colocado Aquele painel de... De corrida mesmo Bom não vai dar para testar muito bem A velocidade dele aqui Uma coisa que eu noto É que... Esse super aqui ele é bastante pesadão Igual o tempesta Então isso deixa o carro bem estável Eu acho que vai ser... Ó ó ó ó ó ó Cê é louco fi Bom isso daqui vai ser bem útil Porque a gente vai conseguir ter uma boa estabilidade nos serviços Ó Cachorro belga Meu vaderzinho Até que enfim que a Rockstar Se lembrou velho do Adder Eita pô Já bati Ó mas pô Blindadão hein fi Blindadão Esse Adder aqui bolado Bom gente Eu vou ficar por aqui mesmo Espero que vocês tenham gostado da tunagem Desse novo super aqui de hoje Lembrando que ainda Hoje vai ter teste de velocidade Se eu conseguir Também vai ter As nossas primeiras corridas com ele E aqui está gente O novo Adder Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo E quem gostou Detona aqui embaixo ó O joinha boladão Que é nóis No meu favorito vídeo E se inscreva aqui no canal Botãozinho vermelho Inscreva-se E não perca nenhum vídeo Certo Um abração do Mano Lipão Até a próxima E fui